E aí, campada? Aqui é o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje eu tô aqui pra falar de quadrinhos de novo. Falar do Superman, o Último Filho. O Superman, o Último Filho, ele foi o volume 3 da coleção de graphic novels da Eagle Moss, da DC. Eu gosto pra caramba dessa história. Ele foi escrito pelo Geoff Johns e o Richard Donner. O Richard Donner, pra quem não sabe, ele é o diretor do filme original do Superman de 1978. A história foi desenhada pelo Adam Kubert também. A história saiu originalmente nos Estados Unidos, na revista Action Comics, dos números 844 até 846 e depois o 851. E também, ela saiu, os finais dela, que vêm nessa revista na verdade, saíram na Action Comics Anual. Número 11 e número 13. A número 13, na verdade, ela é só um pós-lúdio, assim. Ela é depois da história, ela não é incorporada à história. A história do Superman, o Último Filho, por ela ter sido também escrita pelo Richard Donner, ela incorpora muitos elementos clássicos do Superman. Geoff Johns, ele quis dar continuidade à história do Superman e, ao mesmo tempo, trazer elementos que outros roteiristas tinham deixado de lado. Não só deixado de lado, mas realmente esquecido, elementos da história do Superman. Basicamente, pra resumir a história, a história começa quando o Superman vê uma nave caindo no meio de Metrópolis. Dentro dessa nave, ela tem uma criança criptoniana. O Superman adota essa criança, ele é chamado de Chris Kent. E, com o tempo, na verdade, ele acaba descobrindo que a criança, o Chris, ele é uma, na verdade, uma ligação, uma chave de abertura entre a Zona Fantasma e a nossa realidade. O Chris, na verdade, ele é filho do General Zod e ele serve como abertura pro General Zod trazer os kryptonianos presos na Zona Fantasma, liderar eles pra tentar dominar o planeta Terra, aquela história de sempre. O grande trio de vilões kryptonianos dessa história é o General Zod, a Ursa e o Non. A Ursa e o Non já tinham aparecido no universo cinemático do Superman. No Man of Steel, existe uma personagem análoga à Ursa, que é a Faora. Eles trocaram o nome dela. E o Non, ele aparece também, mas ele é só um gigantão idiota. Nessa história, ele é um gigantão idiota, mas ele tem uma backstory mais interessante, tem uma história por trás dele. Ele era um cientista genial de Krypton, ele era amigo do Jor-El, o pai do Kal. E ele foi um dos primeiros também a ver os riscos do planeta dele ser destruído. E, na verdade, ele acabou sendo lobotomizado, quando ele faz uma ação drástica pra impedir o Conselho Kryptoniano de deixar o planeta ser destruído. Então, ele é só um gigantão lobotomizado. Essa história, ela é, além da arte do Adam Kubert ser muito boa, ela é uma história muito, muito legal. Ela é uma clássica história do Superman. Ela traz muitos elementos de esperança, muitos elementos de bondade por parte do Superman. Ao mesmo tempo que também ele tem momentos de diversão, porque o Superman, ele é um personagem inerentemente divertido. E ele traz aquele tema recorrente das histórias do Superman, do Superman ser mais humano do que os humanos. Mesmo o planeta Terra sendo apenas um planeta adotivo pra ele. Além disso, essa edição da Eagle Most também traz a revista número 1 do Superman, clássico, da Era de Ouro, bem antiga. É legal como curiosidade, assim, é uma história que você vai aproveitar muito. Mas o Último Filho é uma história muito legal. Os pontos altos da revista, acho que são o texto. Todas as cenas são bem escritas, você fica interessado no que vai acontecer a seguir. Você quer saber como a história se passa. Tanto que, eu não sei se vocês notaram quando eu falei, a revista saiu na Action Comics 844 até 846. E depois na 851. Então teve um hiato aí, nela. Hiato, em parte, foi porque eles estavam transformando a história em 3D. Mas também se deveu à demora do Adam Cumbert. Esse hiato foi, assim, frustrante para os fãs, porque eles estavam esperando muito pela revista. Eles queriam saber o que ia acontecer na história. Eu também teria ficado frustrado. Mas o fim da história foi só na Action Comics Annual número 11. Então, na verdade, a história saiu de 2006 até 2008. Ela demorou dois anos para sair, por completo. Essa é a parte boa de ter os encadernados, de ter essas graphic novels. Porque você já vê a história fechadinha. Você não precisa ficar esperando dois anos, comprando revista todo mês. Para concluir uma história. Assim, outro ponto alto, com certeza, é a arte da Adam Cumbert. O hiato, muita gente fala que é a demora da Adam Cumbert de entregar os desenhos. O Dan Didio negou. Ele, inclusive, se desculpou pela demora. O Dan Didio, ele é o editor da DC. Mas, no fim das contas, assim, lendo hoje em dia, você vê que vale a pena. Ele é um caso, assim, estilo George Martin. É melhor que ele espere e seja melhor do que que seja rápido e seja um material ruim. Então, é um excelente material. A colorização dessas revistas são muito boas. Mas, a arte é muito legal. Eu falo, eu já falei outras vezes de outras artes, mas é uma arte dinâmica com muita ação. É legal que as histórias do Superman, ela pode ter muitos elementos ao mesmo tempo. Porque tem o Superman lutando contra os supervilões, voando pela cidade. Coisas estão sendo destruídas. Ele está tentando segurar um monte de coisa ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo muito rápido. Então, dá pra você colocar muita coisa em um quadrinho e isso fica legal. E o Superman, ele é um personagem colorido. Mas, além disso, essas revistas, elas foram super bem coloridas. Então, ficou uma coisa bem legal. Acabou virando uma história clássica. Eu gosto... Eu sou suspeito pra falar. Eu gosto do personagem do Lex Luthor. Como vilão. E, às vezes, quando ele aparece como herói, eu também acho legal. Nessa revista, ele tem uma participação grande. Quando o Zod ataca com os Kriptonianos, o Lex tem o seu próprio esquadrão anti-kriptoniano. Porque ele tem aquele monte de arma que ele já tinha projetado pra enfrentar o Superman. E ele vê uma excelente oportunidade pra usar nos Kriptonianos à vontade. Porque ele odeia os Kriptonianos também, do mesmo jeito. Você tem que pensar nisso. O Lex é o tipo de personagem que nunca se aliaria ao Zod. Se você já viu alguma história que ele se alia ao Zod, eu acho que é balela. Eu acho que é enrolação. Muita gente gostava dessa revista por causa do envolvimento do Richard Donner. E, realmente, foi uma excelente ideia do DC. O texto fica bem legal. E você vê a diferença de um olho de um diretor para quadrinhos. Sempre tem essa alteração de uma mídia pra outra. E ele traz... É legal quando eles trazem alguma coisa interessante de uma mídia pra outra. Você tem que ler os quadrinhos pensando nisso. E aí você percebe e é legal. Essa é a minha dica de hoje. O volume 3 da coleção de graphic novels da Eagle Moss. A gente tá continuando ela. Todo vapor. Se você gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues. E bem-vindo ao Canavial.